Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal no Top GTA pra comemorar os 9 mil patriarcas pessoal, isso mesmo Chegou a 9 mil patriarcas pessoal, tipo, quando eu vi que tinha chegado a 9 mil eu não tinha acreditado Tipo, como assim cara, foi tudo tão rápido, tá tudo sendo tão rápido pessoal que eu nem consigo acreditar Eu nunca acreditei que um dia o canal ia chegar onde ele chegou agora Eu nunca pensei que ia chegar a 100 pessoas a curtirem meu canal, né, a terem inscritas nela E chegou! Então, tipo, muito obrigado pessoal, né, por terem curtido meu canal, por estarem curtindo meu canal Eu não sei como agradecer vocês pessoal, sério, de coração, muito obrigado mesmo, sem vocês não seria nada Então, tá aí o canal, né, vou continuar fazendo vídeo pra vocês pessoal, porque é uma coisa que eu adoro fazer E eu sei que vocês gostam de ver também E obrigado por terem dando um feedback muito legal aí nos meus vídeos Vocês sempre comentam alguma coisa que me motivam cada vez mais a trazer vídeos legais pra vocês, né Então, eu retinha gravado o vídeo de especial pessoal com alguns inscritos Só que o vídeo não teve nenhuma ação Então, eu fiquei com medo de vocês não gostarem do vídeo, né E eu queria fazer alguma coisa especial com 9.000 patriarcas Então, eu vim aqui, né, jogar sozinho dessa vez, porque agora é 10 da manhã Não vi ninguém no Skype Deve estar o pessoal todo na escola É que eu passei do terceiro ano, né pessoal, e agora eu tô em casa Eu tenho que só ver alguma coisa pra me fazer pra me trabalhar e estudar Mas até agora eu não vi nada ainda, então eu consegui logar Tem 39 players aqui no Top GTA agora Ontem quando a gente gravou o vídeo de especial junto com os patriarcas lá Com alguns patriarcas Tinha apenas 9, então foi muito difícil achar alguma ação Espero que vocês gostem do vídeo pessoal Vou gravar aqui então agora Mas é isso daí pessoal, só tenho que agradecer vocês Ó, apareceu um cara aqui já no meio do vídeo Ele não deixou eu terminar de falar Então é isso daí pessoal, muito obrigado Então eu vou começar a gravar aqui, beleza? Ó, o cara tinha um M4 e uma M16A2 Então dá pra vocês verem aqui que tem mais de uma arma mesmo, né pessoal? Ó, eu tô com uma K também, uma SVD Camo E uma SPAS Então como vocês podem ver, tem mais de uma metralhadora Eu vou até pegar aqui, ó M4A1, M16A2 E aqui uma K Então Realmente tem mais de uma arma De... De assalto, né? Então tá, vamos ver se tem alguém ali dentro Eu tô com um barulho do GTA bem alto De poder ouvir os caras andar Beleza Eu vou agachado porque ele agachado não faz barulho Tem ninguém aqui Tem um pneu ali Ih, eu tô quase morrendo de frio, velho Fala sério Preciso tomar um hitpack Eu não sei quando que deu o último respawn, pessoal Então... Pode ser por isso que aquele pneu tava vindo pra cá Não sei, vamos ver Opa, o que que é isso? Tank Trap Acho que não dá pra passar aqui não, pessoal Não vou arriscar Armadilha de tanque Um objeto bater e ele explodir, né? Tipo, algum veículo Não, manchester aqui Deixa eu ver o que tem aqui na frente Survival clothing Não, vou ficar com a minha aqui de rebelde mesmo Entre aspas, né? Porque... Tá mais pra hero Hero clothing Ué? Ah, eu odeio esse lugar, pessoal Muito chato subir nisso daqui Agora subiu Aqui tá dando uma lagadinha agora Player morto ali no chão Deixa eu ver se não tem ninguém por aqui Acho que não Vamos ver o que aquele player tinha rapidão ali Cara que presta Outro player morto ali Survival clothing O que que é isso daqui? Uma desert eagle É, desert eagle Não quero desert Mas mesmo assim, pessoal Quero agradecer ao pessoal Ontem que gravou comigo aqui O Diego Z O Guilherme Z E o Snake Muito obrigado aí Os patriarcas que gravaram comigo ontem Eu só não tô botando o vídeo mesmo Porque eu não quero que o pessoal Não fique triste Eu quero fazer um especial Onde tem ação mesmo Mas ontem infelizmente A gente não deu sorte Quer dizer A gente não deu sorte De De pegar a ação Outro player morto aqui Mas meu Deus Uma chacina aqui O que aconteceu aqui, velho? Que eu não encontro ninguém Você encontra o corpo Eu vou mostrar pra você Um lugar muito legal Aqui nesse servidor Tem um túnel ali embaixo Não sei se vocês conhecem Mas eu vou mostrar mesmo assim Não vou nem ver O que tem aqui dentro Esse bagulho Ali é um zumbi, pessoal Não é peleira, tá? Um zumbi Pronto, matei E... Deu explosão Vamos ver se tem alguém nesse túnel aqui É bem legal esse túnel, pessoal Ele guia A um lugar lá Aeroporto abandonado Que dá pra vocês virem aqui De helicóptero daí Por esse túnel Tipo, vocês pôs o helicóptero Lá no final desse túnel E podem vir aqui A pé, né? Por esse túnel Mas a explosão foi aqui em cima Não foi lá pelo túnel Mas vamos lá mesmo assim Deixa eu equipar minha SVD camo aqui Que é uma sniper Ih, vamos lá, cara Não buga Eu não curti muito a mira dessa sniper Não sei onde é que tem que tirar Não entendi a mira dela ainda Não gostei nem uma munição com ela Só peguei ela ontem E testei como é que funciona Vamos indo lá Não sei se eu tô perto Não tô Opa Tô chegando já lá no lugar Esperando que não tem lugar pra gente entrar Aqui no cantinho Pra gente ficar protegido Se joga em sniper Também, né? The Fod Vamos lá Com calma Acho que aqui eu achei que tem o M16 Mais itens aqui no canto Uma CZEK Mas a minha mochila é melhor Pelo que eu sei Deixa eu tentar usar ela Não dá pra usar Então acho que a minha mochila é melhor mesmo Aqui que eu disse, pessoal Que é o lugar bom Uma PDW aqui Dá pra descer ali de cima, pessoal Com o helicóptero Eu não vou conseguir mirar lá em cima Mas dá pra descer lá em cima É tipo aquele bagulho da área 51 É tipo aquele bagulho da área 51 Isso daqui Vocês podem descer lá de cima E como vocês podem estar vendo aqui Isso daqui é dentro daquele hangar Da área abandonada Do aeroporto abandonado Então não precisa vir de helicóptero E descer aqui E ir lá no 51 Um lutear Essa fica a minha dica aí Pra vocês Ah, vamos lá Uh Tá tenso aqui o bagulho Tá insano Já matei um Meu medo do que é morrer Porque faz muito tempo Que ela não joga metal de exil Eu tô muito Muito enferrujado Minha mira tá muito estranha Mas fazer o que, né Só não quero passar papel de noob aqui 40 player zones Agora Botei o som bem alto Pra não poder ouvir direitinho Os passos E tudo mais Estamos chegando já ali pessoal No final do túnel Pra ir de novo Pra 51 Aqui tem um hitpack Vou pegar ele já Eu vou derrubar a SM4-1 No chão Porque eu tô sem munição dela Então Não vou ficar com ela aqui Deixa eu usar o hitpack Agora tá de boa Uh Foi mais um Aquele ali tava armado Pessoal Vamos esperar ver se a gente Não acha mais ninguém Ele tava dando agachado Como vocês puderam ver Então eu não consegui ouvir Os passos dele Esse foi esperto Houve mais cheiro Mas eu não consegui Ver onde é que veio esse cheiro Parece que foi do lado de cima Agora tá encurralado aqui Não sei se eu subo agora O que que eu faço Um tiro de M9 Então acho que a gente pode Vamos ver o que esse cara tinha Munição de AK Vou pegar PLEW também Ele tinha uma tenda grande E uma city backpack Ele só não tinha O que eu preciso agora Que é um magic kit Tá dando muita trocação de tiro Lá em cima pessoal Tô com medo de ir pra lá agora E acabar as munições Então eu vou equipar A minha AK Lembrando que a city Já ricochetei o pessoal Então vai ser meio difícil De acertar Mas foda-se Vamos assim Se morrer Morreu E já era Aqui é bem difícil Tretar os russos pessoal Porque a gente tem O ping maior né Assim fica mais difícil A gente acertar os caras Mas fazer o que A gente tá em desvantagem Aqui por causa do nosso ping Meu ping aqui tá quase 300 Por isso que eu tirei Deu bastante tiro naquele cara Ele demorou um tempinho pra morrer Olha ali Mais cara Vamos seguir ele Pra ver se ele Se ele não nos viu também né Ufa Mais um Opa M16 Sei lá o que Sei lá o que Munição aqui Vou pegar só a munição dele Vou pegar mais uma morfina aqui Pain killer também Porque eu não sei quando Que vai ser útil né Ufa Foram três já pessoal Vamos lá Lembrando que pode vir alguém por trás Também por aquele túnel lá Então tem que sempre tá tomando cuidado Aqui nessa 51 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar sair dessa 51 então Vivo né O que vai ser meio difícil Puta merda Não Não laga agora Não laga Não laga Não cai FPS Não cai Por favor Só peço isso Se o meu FPS cair agora de vez Eu vou morrer 18 Por que 18 Vai Vai 50 Vai 40 Recupera Não FPS Porra Que merda é essa de lag Não velho Não laga Velho Caralho Porra O que tá acontecendo aqui Que tá lagando essa merda Ah pessoal Não sei o que tá acontecendo O meu FPS tá muito baixo agora Ó 2 FPS 300 ping Porra Pessoal Vou dar uma parada de gravar aqui Rapidão Saber o que tá acontecendo E eu já volto Beleza Valeu Voltei aqui então pessoal Agora parou de lagar Eu acho que era o local Onde eu tava Que tava fazendo lagar Então eu saí de lá Desculpa por terem Que cortar o vídeo Nessa parte Mas Eu não queria morrer né Tive que parar de gravar lá Pra poder voltar FPS Numa quantidade boa Pra eu poder sair daquele lugar Pra fazer passar o lag Beleza Vamos ver Tentar sair daqui então agora Por enquanto não vi ninguém Até agora pessoal Lembrando que se a gente pegar alguém de frente A gente tem desvantagem né Por causa do nosso ping enorme Então a gente tem que tomar muito cuidado aqui pessoal Pra não tomar no cu Lembrando pessoal que tá tendo sorteio de GTA V no meu canal Eu vou deixar o link na descrição aí do sorteio Beleza Do vídeo do sorteio Nesse vídeo eu explico direitinho Como é que O que que tem que fazer Pra poder participar do sorteio Tudo o regulamento Tudo o regulamento ali Explica direitinho Beleza Então Prestem atenção no regulamento Pra poderem participar do sorteio de boa Lembrando que Se não fizeram todos os passos Quem não fizeram todos os passos Não vai poder participar do sorteio Mataram já o cara que tava ali Eu ouvi o grito dele Alguém lá de cima matou ele Vou dar tiro com isso daqui Porque se alguém vier já já mato Não Pera aí Então Lembrando que o regulamento Vai ser Também postado aí no fórum Nossa O que que eu tô falando Tô muito Tô muito louco aqui pessoal agora Com esse cara que morreu aí Tô preocupado Tô falando merda Lembrando que o Regulamento Tá pessoal Vai tá no No link do sorteio E vai Eu vou dizer tudo no vídeo pessoal Que eu vou deixar o link na descrição Então Vejam o vídeo certinho aí Pra entender Como é que se faz pra participar Lembrando que Pra participar tem que fazer todos os passos Se não fizerem todos os passos Daí Vocês não vão participar do sorteio Nossa Eu não acredito pessoal O cara me matou Ai Mas eu matei ele também né Não pode ser Porra pessoal Cacete Não acredito Pois é pessoal Então acho que é isso daí Eu dei o tiro no cara Eu vi que ele no chão Acho que ele desmaiou Mas eu não entendi Por que ele não morreu Por que eu dei o tiro certinho Claro que eu não segurei os tiros Porque sabe como é que é a K né Os tiros delas vão sempre pro outro lado Pra um lado e pro outro Estranho Acho que ele desmaiou só Mas eu não entendo por que ele desmaiou Eu vi porque antes de eu morrer Ficou ainda 3 murders Eu achei que eu tinha matado ele Acho que ele desmaiou Mas é isso daí então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não esqueçam de dar o joinha Favoritar o vídeo também Se inscrever no canal Peço desculpas por ter morrido Mas fazer o que né Como eu falei A gente tem desvantagem aqui Mas eu não sei o que aconteceu direito Com o cara Eu não sei se ele morreu ou não Acho que ele ficou desmaiado só Mas bah Isso foi sacanagem Porque eu dei um monte de tiro nele também O cara me deu só um tiro Eu já fui Achei que ele tava de sniper Não sei Eu ainda não conheço o barulho dos tiros Das armas aqui São todos modificados Não é o meu padrão aqui Que a gente usa Né O meu som das armas É o som das armas Do próprio jogo Então é isso daí pessoal Muito obrigado novamente Pelos 9 mil inscritos Perdão 9 mil patriarcas né Então é isso daí O império vai continuar crescendo Eu espero Muito obrigado Me ajudem por favor Também dando esse like Favoritando esse vídeo Pra me motivar A trazer vídeos mais legais Pra vocês ainda De meitarem aí E pessoal Que eu sei que vocês curtem bastante Beleza Muito obrigado novamente Valeu Um abraço Pra todos De coração E eu queria agradecer novamente O pessoal que gravou comigo ontem Só que o vídeo não teve ação Então eu fiquei meio com medo De colocar E o pessoal não Não reagir bem Porque o outro vídeo De lá no anterior Que eu tinha feito de metalizão Não teve muita ação Desse daí Desse daí aqui Ação foi o que não faltou Valeu Falou Lembrando Vídeo aí de GTA V Do sorteio Vai ficar na descrição do vídeo Pra quem quiser participar Só dá uma olhadinha Beleza Valeu Um abraço Até mais E fui E